E vamos começar o programa de hoje com o futebol feminino. A Julita Bittencourt vai trazer pra gente as informações do Campeonato Alagoano. Boa tarde, Julita. Boa tarde, galera do Arena. O Alagoano de Campo Feminino está com tudo. No domingo teve a terceira rodada, com o CSA ganhando de 4x1 do Aliança lá no Mutange. E o Uda batendo dimensão por 2x0. Com a vitória, o atual campeão alagoano assumiu a liderança da competição. E uma notícia triste agora, gente. Infelizmente, o jogo entre o Jaciobá e Pajussarense, válido pela terceira rodada, foi adiado. Porque o técnico do Jaciobá, o Cabelão, como era conhecido, faleceu um dia antes da partida. A direção do time postou nas redes sociais uma nota de pesar informando o fato lamentável. E disse que a partida ainda não tem data definida. Apesar do triste fato, o alagoano continua no próximo domingo com a quarta rodada. O Dimensão recebe o CSA, o Pajussarense encara o Aliança e o Uda vai jogar contra o Jaciobá. E agora vamos falar da seleção brasileira. Amanhã, a Tecnica Pia Sandrede vai anunciar sua segunda convocação à frente da seleção principal. Serão 23 jogadoras convocadas para enfrentar as seleções da Inglaterra e Polônia em dois amistosos em outubro. A expectativa é para saber se Marta e as outras atletas que foram cortadas por conta de lesões serão convocadas. Vamos ficar aí na torcida pela nossa alagoana, voltar a brilhar com a amarelinha. Ainda falando em seleção brasileira, a equipe sub-20 está na Argentina participando da Liga Sul-Americana Sub-19. O Brasil está 100% na competição e vencendo muito bem, viu? Na estreia, ganhou de 6x1 do Uruguai e contra a Bolívia aplicou uma goleada de 9x0. As Guerreiras do Brasil jogam na próxima sexta-feira contra o Chile e no domingo contra a anfitriã Argentina. Por hoje é só e na próxima semana eu volto com mais futebol feminino aqui na Arena. Até mais! Valeu, Julita! E ontem no Mutange foi dia de reapresentação. O azulão voltou aos trabalhos e quem comandou a coletiva foi o paraguaio Bustamante. Que balançou a rede pela primeira vez com a camisa do CSA no último jogo contra o São Paulo. Na reapresentação do CSA, o atacante Hector Bustamante comemorou seu primeiro gol pelo clube. Mas não aprovou o resultado do jogo contra o São Paulo. Estou feliz, né? Mas também com a potência, né? Porque a gente merecia aí um gol, mas no último minuto a gente tomou um gol. Mas é um gol, né? A gente tem que trabalhar agora mais na semana para encarar aquele jogo do Morumbi, que vai ser muito importante. Apesar de não ter sido um placar ruim, não foi satisfatório pela exibição do time no Morumbi. É, a verdade, como falei, a gente ficou um pouco triste no último, né? Porque o jogo estava quase fechado, né? E o jogo chegou no último. Então, é assim, cara. Trabalhar, trabalhar. Trabalhar um sobre o erro, né? Para não cometer o seguinte jogo. E fazer o melhor jogo do domingo, que, como falei, é sempre um jogo muito importante para a gente que tem que ganhar com a série. Dentro da série A, o Azulão tem mostrado outra cara e tem dado trabalho a times grandes. Como foi no empate contra o Cruzeiro e na vitória adiante do Chapecoense. E para conseguir essa evolução, o CSA precisou de muita dedicação. O Paraguai, o que caiu nas graças da torre, a torcida, criou uma identificação com o clube e parece estar feliz no Mutange. Estou muito contente, feliz pela torcida, né? Porque a gente me abraçou muito por causa. Essa vez é importante. Para mim, na verdade, é algo bonito, né? Jogar aqui, estar ajudando o time. Então, é seguir por esse caminho, né? Seguir trabalhando, seguir empocado e manter isso aí até o fim. O apoio que vem das arquibancadas tem feito a diferença dentro das quatro linhas e pode ser sentido pelos jogadores. O ponto conquistado diante do Tricolor Paulista trouxe confiança ao CSA e pode ajudar o time. Mas Argel Fux sabe que precisa voltar a vencer. Temos um jogo fundamental no domingo, que é o adversário do nosso campeonato, sim. Nós temos também que saber a humildade, temos que ter humildade. Esse ponto aqui foi importantíssimo, desde que nós ganhamos o domingo. É isso aí. O porta-voz do Azulão preparou um vídeo especial, comentando o primeiro turno do CSA no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Boa tarde, galera do Arena, beleza? Aqui é o Bruno Moura, do canal Espaço da Bola. Estou aqui para falar um pouquinho do CSA no primeiro turno desse Campeonato Brasileiro. O CSA que fez o primeiro turno muito ruim até aqui, foram 16 pontos apenas. Estamos na 18ª colocação. O time do CSA até na Série A tem pecado também em algumas contratações. Contrata sempre no atacado, vai na busca de três atletas para às vezes tentar um dar certo. Mas parece que acertando de um em um, o CSA está começando a encaixar um time. Fazendo um pequeno levantamento, o CSA dos 16 pontos conquistou a metade nos últimos cinco jogos. E foram jogos em que o CSA jogou bem. Poderia até ter vencido o São Paulo nessa última partida, se não fosse esse pequeno vacilo aí no finalzinho. Mas o CSA vem crescendo de rendimento. A próxima partida é importantíssima contra o Ceará também. E esse crescimento no rendimento do CSA pode vir a dar vários frutos agora no segundo turno. Vamos torcer muito para que o time continue crescendo de rendimento, continue melhorando. Falando de outra situação, eu falei dos dois pontos que a gente perdeu contra o São Paulo nessa última partida. Tiveram outros jogos em que o CSA desperdiçou pontos. Dois pontos contra o Santos em que praticamente lá no finalzinho a gente poderia ter aberto o placar e não conseguimos. Dois pontos contra o Havaí que a gente teve chances para fazer o gol fora de casa. Não conseguimos também. A virada contra o Botafogo aqui em Maceió, que eu não me conformo até hoje a gente ter levado aquela virada. Teve também o jogo contra o Vasco, que o Dauan não fez aquele gol, estava perto do finalzinho também. Então só aí, contando também com o jogo contra o São Paulo, foram 11 pontos que eu citei aqui que a gente desperdiçou. Então se o CSA tivesse conquistado a metade, ou somente 4 desses pontos, a gente teria com 20 pontos fora da zona de rebaixamento. Mas é isso que acontece mesmo, né? Em alguns momentos a gente vai conquistar o resultado lá no finalzinho. Como o jogo contra o Fluminense, em outros resultados a gente vai perder pontos lá para o final. Mas o importante é que o time do CSA cresceu no rendimento e agora dá esperanças ao torcedor. E por último, eu queria falar aqui que eu acho que o Argel está encontrando a equipe ideal, né? Com a saída do Apodi e da lateral direita entrada do Dauan, a gente ganha mais consistência defensiva lá na defesa. Com o João Vitor e o Naldo, o meio campo está um pouco mais encaixado, mais fechadinho. E eu acho que a gente encontrou o trio de meias, né? O Jonathan Gomes, o Apodi e o Bustamante estão jogando bem demais, estão muito bem nos jogos. E o CSA encontrou aí, eu acho, o trio ideal para a sequência agora. A gente ainda precisa acertar lá no centroavante. Eu acho que o Ricardo Buen, às vezes, é um pouco preguiçoso no jogo, prejudica o time. O Alexandre, pela idade, eu acho que não aguenta mais jogar em tanto ritmo assim, o corpo não responde. Está jogando bem nas últimas partidas, mas até quando ele vai conseguir jogar em um ritmo alto assim? Vamos ver se o time continua se encaixando e melhorando, mas até aqui o time tem dado muita esperança para a torcida azulina. Então é isso aí, galera. Fiz uma análise completíssima lá no canal Espaço da Bola, você não pode perder, hein? Segue a gente lá no YouTube. Valeu, galera. Um abraço, uma boa tarde a todos. Até mais. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. E aí, tranquilo? Tudo certo. E esse primeiro turno do CSA, foi firmeza também? Foi tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Boa tarde, A. Foi um abraço para você e para os amigos de casa. Eu concordo com o Bruno. Agora, faço uma ressalva, o CSA mudou o estereótipo de participação dentro do primeiro turno. Eu falo com relação à atuação do time, performance de forma individual, de forma coletiva. E aí, por consequência disso, os resultados passaram a acontecer, inevitavelmente, depois da chegada do Argel. O campeonato é dividido para o CSA antes e depois do Argel. É lógico que você vai pontuar a entrada de jogadores que estão fazendo a diferença, mas esse avolumado, digamos assim, de contratação, o CSA vem fazendo desde o início do ano. Mesmo quando começou a competição, o CSA não parou de contratar. Mas o estereótipo dessas contratações, no que se refere a aproveitamento, dentro do time, começando o jogo, através de modificação, foi depois da entrada do Argel. E principalmente depois da entrada do quarto, quinto jogo, porque você chega, né? Como diz aquele tarde, quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Ele chegou com o time pronto. E é lógico que você faz uma indicação, a diretoria contrata, você coloca no time, mas você vai mudando o estereótipo do time dentro da competição, literalmente trocando o pneu do carro em andamento. E o resultado final disso, pelo menos no que se refere ao primeiro turno, foi muito bom. O CSA mudou a performance de time, você observa pelos últimos resultados, inclusive. Se a gente for levar em consideração, é lógico, é o torcedor meu amigo, são 19 rodadas até agora. Tudo bem. Ninguém está desmerecendo isso. Mas se for levar em conta as últimas cinco partidas, as últimas cinco rodadas, o CSA é o sexto colocado. E isso se deve muito pelo trabalho do treinador. Então, os louros precisam ser pontuados nesse momento. Agora, o esforço hercúleo que o CSA vai precisar fazer no segundo turno, é evidente por conta do péssimo início de competição, né? Termina o primeiro turno com 16 pontos, você vai precisar quase que duplicar a pontuação para se livrar do rebaixamento. Mas a expectativa para o segundo turno é boa. É o que eu disse aqui depois do jogo contra o São Paulo. O cara pode até ter um sentimento de frustração por ter tomado o gol do empate no finalzinho do jogo. Mas a atuação do time, conquistar um ponto fora de casa contra o São Paulo, esse ponto pode fazer a diferença lá na frente. Permite que o torcedor tenha esperança da manutenção pelo futebol que a equipe vem jogando. Show de bola. Vamos para um rápido intervalo. E na volta o Papo SRB, o Galo, que está se preparando para enfrentar o Coritiba. Não sai daí. Estamos de volta e vamos ao portal op9.com.br. E o destaque para o treino especial, mais um K do Ap Vida Saúde. O evento que já é tradicional aqui em Maceió, vai ter como tema a prevenção do suicídio e da depressão. Aproveitando que estamos no mês de setembro amarelo. A ação acontece neste sábado, a partir das 6 horas da manhã. E a concentração vai ser na praia da Pajussara. O evento é gratuito, aberto a clientes, funcionários e público em geral. Para mais informações, não tem erro, op9.com.br. E no Ninho do Galo, o trabalho não para. Isso tudo para manter o bom retrospecto fora de casa. Já que os próximos dois compromissos do CRB vão ser longe do torcedor. Desde a vitória sobre o Brasil de Pelotas até o jogo contra o Coritiba, o CRB terá 10 dias de trabalho para essa partida. Esse tempo será fundamental para a recuperação física e mental dos atletas. O confronto vale muito, já que as duas equipes brigam por uma posição no G4. O sábado mesmo é um clima de decisão, jogo de seis pontos, mas nós estamos bem preparados. E esse final de semana foi muito válido, porque conseguimos renovar as forças. O Coxa é o quinto colocado e tem apenas um ponto a mais que o Galo da Praia, que é o quarto. O time regatiano vem empolgado depois da vitória, enquanto o adversário está pressionado depois de perder na última rodada. Mesmo com a importância da partida e jogando fora de Maceió, os jogadores estão encarando o jogo com o mínimo de pressão. Cara, nós estamos preparados. Ontem fizemos mais a parte física, hoje provavelmente a chamusca vai já dar alguma coisa do time do Coritiba, já vamos trabalhar com tático e estamos preparados para fazer uma grande partida ali no sábado. O CRB só volta a jogar em Maceió daqui a três rodadas, quando encara o São Bento no estádio Rei Pelé. Contra o Coritiba e o Vila Nova, adversários fora de casa, o Galo da Praia conta com um bom retrospecto como visitante. Sábado é um jogo dificílimo contra o Coritiba, como já falei. Clima de decisão, jogo de seis pontos. No mínimo das possibilidades, a gente trazia um empate para não deixar ele se distanciar. Depois a gente pega outra pedreira, que é contra o Vila Nova, um time que está brigando na parte de baixo da tabela. Geralmente os times que brigam lá embaixo são times que guerreiam mais, mais aguerridos, jogam menos e disputam mais. E nós já sabemos mais ou menos como vai se desenhar os dois jogos. E nós estamos preparados. E se a gente sair de lá nessas duas partidas aí com quatro pontos, não é ruim. Mas nós estamos saindo daqui para fazer seis pontos. Mas no mínimo ali, se a gente conseguir voltar com quatro pontos, depois nós temos um jogo contra o São Bento. Que com todo o respeito da equipe do São Bento, nós estamos em casa brigando na parte de cima da tabela. Nós temos que buscar vitória de qualquer jeito. E se a gente, nesses nove pontos que vamos disputar, fizermos sete, eu acho que a gente fica bem encaminhado ali para estar dentro do DG4. E vamos voltar ao portal op9.com.br. Mas continuando a falar do CRB. A gente está vendo aí na tela que o zagueiro Vitor Ramos foi punido mais uma vez pela direção do CRB. Como a gente disse ontem, o atleta não se reapresentou na segunda-feira e por isso foi multado em 30% do salário. Mas ainda, segundo a matéria da Julita Bittencourt, o jogador treinou normalmente na tarde de ontem. Emerson Júnior, jogador problema, né? É o capitão da equipe e vem arrumando tanta dor de cabeça assim para a direção. Mas não é segredo, né? O Vitor Ramos, ele vem tendo problema no extracampo. Quase que todas as equipes que ele participou, inclusive recentemente, foi assim também na equipe do Vitória. Deu uma desculpa esfarrapada, a direção do CRB fez uma nova punição, aplicou uma outra multa e anunciou que vai contratar um meia, aliás, um zagueiro. Até para que possa fazer sombra e numa outra vacilada, que não deve demorar muito para acontecer, mandar ele embora. Eu já teria mandado ele embora, desde o primeiro episódio. Já tinha arrancado, inclusive, a braçadeira de capitão. Já que não vai mandar embora, o jogo agora contra o Curitiba no sábado, tira a braçadeira de capitão. Na live que eu fiz com o pessoal do futebol nordeste aí no domingo, até já tinha tomado, aliás, na segunda-feira, já tinha tomado conhecimento disso. Disse lá que trocava, né? Até falei com relação ao Xandão, parece que a direção do CRB está conversando. É um zagueiro que conhece a CRB da competição e você traz para fazer sombra. Na primeira vacilada você tira logo do time titular. Porque não dá para admitir, né? Você falta na reapresentação, não comunica, ele chega com uma desculpa esfarrapada. Enfim, mas querem ter paciência, né? Na primeira confusão que ele teve, a torcida quase que sua maioria esmagadora apoiou o jogador pela performance que tem dentro de campo. Agora tem coisas que não vale a pena você segurar. O cara pode arrebentar dentro de campo. Porque você acaba conturbando o ambiente, né? Sim, e o Xandão é um bom nome, né? É um bom nome, o bozagueiro. Vamos ficando por aqui, amanhã a gente volta com mais Arena. Valeu, Emerson. Combinado. Posso cerrar a conta hoje? Pode. Fechado. Amanhã a gente volta. O que é? 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 O que é?